E aí galera, a Sambut Story tá com a promoção de um mod de graça, onde você só paga o frete. Além de ter 4.000 DPI, ele tem 7 botões no design de jogadores profissionais. Aproveita que o estoque é limitado, então acesse o link da descrição e adquire logo essa promoção limitada. E aí, guys, beleza? Então, cara, eu estava navegando aqui pela madrugada em meu computador e até que eu abro a excelente ideia de abrir Steam, porque nunca mais vou abrir Steam, eu juro, nunca mais vou abrir Steam. Eu vou abrir Steam e ver o que tem lá. Então, eu resolvi baixar alguns jogos que ninguém joga, entre aspas. Eu resolvi gravar esse vídeo e eu tô precisando de ideias de vídeos. Então, comente aí o que vocês querem ver. E é basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Espero que fique da hora esse vídeo. Mano, você já abriu o primeiro jogo? Puta que pariu, que som chato, velho. Tem uma música do Nian Cat em loop, em tipo 1 milhão de folk horas. E é isso aí, mano. Só sei que I buy play de novo. Nossa, calma aí. É isso aí, só apertar espaço. Mano, que música chato. Tô quase jogando meu computador na janela, velho. Não, não. Não dá pra ficar com essa música, não. Dá pra morar, velho. Pode ficar baixo, mas fica em loop infinito. Mano, é basicamente o jogo... É só você pegar a comida e não cair lá embaixo. E eu não sei porquê, mas você anda em cima de um... Salsicha? Eu acho que isso é um salsicha. E basicamente é isso. Você tem que pegar a comida e ir ganhando as missões que tem aqui. E é isso, mano. Sai pulando. Parece ser um joguinho besta? Parece, mas que é bem legal, velho. Beleza. Segundo jogo aqui. E eu vejo que 90% da Steam tem esse jogo, tá? Porque esse jogo droga muita carta, velho. Tipo, muita carta. Então já vou clicar pra dar um start aqui, velho. É isso aí. E tem uns personagens loucos aqui que pode escolher. Tem dois cachorros aqui. Dois skins de cachorro. Então eu vou botar esse aqui mesmo e foda-se. Isso é o pular? Isso é fazer isso? É, beleza. Esse é o jogo, né? E, cara, todo mundo tem esse jogo, né? Na moral mesmo, velho. Isso aí é você ficar clicando. Será que tem como... Eu testei pra ver se o espaço ia, mas eu acho que não vai, não. Deixa eu ver. Ah, o espaço também vai. Eu preferi com o espaço, né, velho? Não, pra ver. Será que o start é mais... Bugado. Mano, o jogo é basicamente isso, velho. Agora, você tem que correr e correr e é muito difícil. Não tá ligado quanto difícil aqui. Mas é muito nada a ver, velho. Eu caio na metade do negócio, eu morro. Como assim, velho? Não, agora o meu objetivo é pelo menos ir mais longe do que eu já fui. Ah, eu já desbloqueei uma caralhada de personagem, velho. Isso é jogando isso aqui. Olha, gostei do gatinho, velho. O gatinho é muito bonitinho. O gatinho já com o gatinho. Nossa, o gatinho flutua, viado. Nossa, velho. Ah, entendi. Que cada personagem tem habilidade diferente, é isso? Olha isso, mano. É muito legal você ver isso aqui. Nossa, velho. É muito legal. É muito legal isso aqui. Nossa, arroar. Caralho. Eu tô com muito ódio já. Eu tô percebendo, velho. Mas tá tudo igual no mapa do jogo. Não muda. Ah, mudou. Mudou. Só que eu falei, mudou. Ah, beleza. Vamos em outro personagem aqui? Não. Esse aqui. Vamos ver o que ele faz. Ah, ele também dá double jump e ele é mais rápido. Nossa, ele é muito mais rápido. Eu tô quase spamando meu botão aqui do mouse. Tô quase quebrando o botão do meu mouse. O gatinho normal faz a mesma coisa que o cachorro normal. Nossa, bate de cara ali, velho. Beleza. Vamos lá. Nossa. Ai, que jogo de ódio, velho. Mais um joguinho fofo aqui, né? Mais um jogo de animal. E eu já vejo aqui que... É... Cara, é isso, né, mano? Animal, jogando jogo de animal. É isso aí. Tô vendo que tem como jogar com controle, velho. É isso mesmo. Deixa eu conectar o controle aqui. Só pra ver se conecta agora. Nossa, joga com controle, velho. Que fofo. Mano, a gente jogou controle e já achei fofo, velho. Vou escolher o louco. Nossa, o panda é muito fofo. Mano, é muito fofo esse jogo. Ah, tem que comprar. Esquece. Volta tudo. Volta tudo que tem que comprar. Já não gostei. Os caras psicopatas. Nossa, é só fazer isso? Eu perdi. Mas eu não fiz nada. Ah, já gostei já. É só fazer isso, né? Ah, tem que... Eu morri de novo. O quê? Mano, é muito legal isso aqui, velho. É só você ficar indo pra cima e pra baixo. Eu morri de novo. Eu vou com o teclado pra ver. Eu vou com o teclado. Mentira, eu vou com o... Eu morri de... Mano, tem que ser muito rápido, velho. O que eu tô morrando? Parece ser simples, mas eu morri de novo. Mano, fizeram isso aqui muito nada a ver, velho. Tipo, botaram colisão lá na puta que pariu, velho. Agora vai, agora vai. Pode vir, pode vir. Ah, já entendi. Tem que ser muito pra frente já, velho. Tem que ser muito rápido nesse jogo. Já entendi já como é. Ó. Veio, veio, veio. Nossa, ficou rápido demais, velho. Ó, já comecei a aprender, hein. Peguei a lógica do jogo. Ah, morri sem querer. Mano, que legal isso aqui, velho. Que ideia revolucionária. Pena que ninguém joga isso aqui. Ah, perdi de novo. Foi burro. Eu quero comprar um personagem, velho. Essa é a minha, 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 perdi de novo. 86, então corre lá. Eu tô ganhando conquista pra caralho, velho. Vocês não estão ligados. Nossa, foi bater o olho no segundo minuto. Eu quase perco. Isso. Vai morrer de mal. Ah, beleza. Mas eu sou ruim. Velho, então 131. Posso desbloquear o gatinho. Vou desbloquear o gatinho já. Porque eu achei fofo. Mano, olha que jogo fofo, velho. Muito curto. Muito curto isso aqui. Nossa, nossa. Muito, muito espetacular, velho. Pode vir, pode vir, pode vir, velho. Não, já aprendi, velho. Já peguei a manha do jogo. Já virei pro player novamente. Nossa, que isso. Nossa, já tava muito bom. Vamos mostrar o verdadeiro pro player de Animality. Acho que é o nome do jogo. Mano, quem inventou isso aqui é um gênio, velho. Muito gênio, velho. Nossa, quanto bicho passando em cima. Eu quase apertei o X, hein, velho. É porque é o X, tá ligado? Que aperta pra... No controle. Ah, mano. Não, esse jogo é muito perfeito, velho. Não, esse jogo é muito da hora, velho. Não, sério. Eu nunca tinha abrido ele, mas é muito louco, velho. Não se vale muito a pena o dinheiro que gasta nesse aqui, velho. Ele é muito simples, tá ligado? Mas é muito legal pra passar tempo, velho. Opa, opa, opa. Ah, perdi. Ah, foda-se. Foda-se, mas é muito legal. Nota 10 pra esse jogo. Ah, que isso. Tô pra desbloquear o bicho, mano. Eu quero desbloquear o panda, velho. Eu ainda vou desbloquear o panda, velho. Olha isso. Muito fofo. Tchau.